Pet após pet, os gêmeos se mantiveram com o mesmo bug que o deixava injogável, e quando finalmente veio uma atualização dizendo que o bug tinha sido consertado, os jogadores perceberam que na prática o bug ainda estava da mesma forma, intocado. Porém, no último post da Behavior, eles alegam que dentre outros bugs, finalmente consertaram o bug que deixava a Charlotte injogável após trocar do Vitinho. Ou seja, finalmente os twins estão jogáveis, certo? É, tirem as suas próprias conclusões. Trágico, como diria o senhor Omar. No dia que a Behavior lançou o bug fix dos gêmeos, a única main twins do jogo encontrou outro bug que deixava eles injogáveis novamente. Parece até que os twins criaram autoconsciência após tanto tempo sendo ignorados e começaram a dar problema de propósito pra ver se a Behavior nota eles e finalmente faz um rework merecido pra eles. Na realidade, é mais provável que a equipe dos devs não goste tanto dos twins assim, já que os dados deles são bem ruins e não só eles não recebem reworks, como ele também não recebeu Kill Switch mesmo estando com um bug injogável. E pior ainda, o Patrick disse que ele é um killer insano no MMR alto, mesmo os dados não corroborando pra isso. E pra finalizar, os devs removeram na velocidade da luz o único bug dos twins que fazia a jogabilidade dele ficar um pouquinho melhor. Então, nova teoria da conspiração, a Behavior odeia os twins. Eu já tô vendo aquele profite Zemanel fazendo um vídeo sobre isso, o cara não tem conteúdo. Pois é, chablauzinho, mas pra ser advogado diabo, os bugs do DBD são que nem a Hydra, tirou um, nasce dois, não tem o que fazer. Mas não foi só isso que foi consertado. Eu não sei se vocês perceberam, mas o RPD tava com dois geradores que nasciam no meio do mapa, muitas vezes fazendo o trigem desse mapa ser forçado muito facilmente. Então, a Behavior resolveu remover a instância onde poderiam spawnar dois geradores bem próximos ali no meio. E ainda tem outro bug safado que alguns players estavam utilizando para deixar o Legion mais chatinho ainda, o bug do Slope Butcher. Pra quem não sabe, a vantagem é açougueiro desleixado, ela teve um buff acidental. Basicamente, ela não só estava fazendo demorar mais pra se curar, como ela também estava causando atos como se emendar e se recuperar do chão demorar bastante. E é exatamente o que você está pensando, que eles como a Legião poderiam abusar dessa perk dentro da build de Tanatofobia, Carofobia e Penchimento, junto com o Slope Butcher, para impedir os sobreviventes de se curarem e se emendarem, efetivamente estendendo a partida por cinco dias. E sim, alguns jogadores adoram abusar desse tipo de bug, e com alguns jogadores eu quero dizer que eu vacilei ou não usei essa build antes de removerem o bug. E mais importante de todas as mudanças, nós temos skins novas. Brincadeiras à parte, a Behavior não deve exatamente odiar os Twins, até porque eles consertaram o bug onde você não conseguia ver onde ele estava, depois de acertar um sobrevivente com ele, certo? É, talvez eu devesse começar a roteirizar essa teoria. Matias Cotê, prove que você não odeia os Twins e conserte mais de um bug nele no próximo patch, eu desafio você. Ah, os Twins podem ser odiados pela Behavior, mas a praga é amada por todo mundo, certo? É, não parece ser tão caso assim como nós vemos no vídeo que está na sua tela. Agora, beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.